Onde é que tá o Cristiano Gualde, hein? Aqui, galera! Aqui no meio! Futebol é a alegria do povo, mas mais ainda a alegria dos game maníacos. Eu já tô aqui com o meu Game Gear, jogando o meu FIFA Soccer. A gente vai mostrar algumas outras versões desse jogo pra vocês. O FIFA International Soccer chegou e já marcou uma era nos jogos de esportes. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes, desde o cara ou coroa inicial, até a escolha de bola ou campo. Na versão de 94, o jogo FIFA International Soccer é todo disputado por seleções de países de todo o mundo. O jogo é quase perfeito. Os detalhes de movimentos dos jogadores, cobranças de pênalti, nada foi esquecido. No FIFA International Soccer de 94, você pode disputar a Copa do Mundo, eliminatórias ou League, que é um campeonato com jogos de turno e retorno. Olha a comemoração quando um gol é feito. Tem até placar eletrônico. Essa daí já é a versão pra Game Gear. Ela não é tão boa quanto a versão pra PC. Essa sim, vem com narração e tudo. E os jogos tornaram-se cada vez mais emocionantes. Até que a Electronic Arts, não satisfeita, resolveu lançar o FIFA Soccer versão 95. Para nossa alegria, eles resolveram incluir times brasileiros no jogo dessa vez. Já imaginou você chamar o seu amigo e promover disputas e campeonatos em casa, usando o seu próprio time? A gente ficou tão feliz que resolvemos dar uma super dica para o FIFA Soccer 95. Na tela de options, faça essas sequências. Para o time dos sonhos, A, A, B, B, C, C, A e A. Para conseguir um time com super ataque, A, 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 B e C. Para um time com super defesa, B, 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 C e B. Para ir direto para a disputa de bênaltis, a sequência é A, B, A, C, A e B. E para a bola maluca, uma bola que faz curvas é C, A, B, C, C, B, A e C. Depois volte para a tela de control e aperte o A. Você vai entrar numa tela de cheats e pode escolher cada uma dessas dicas que a gente acabou de dar. Essa versão de FIFA International Soccer é realmente quente. É a versão do 3DO. Os movimentos de câmera são sensacionais. Você pode escolher de que ângulo quer assistir um jogo. Assistir? Não! Participar do jogo! Parabéns para a Electronic Arts. Nós, os fãs do FIFA International Soccer, agradecemos de coração. E se você quiser jogar a FIFA Soccer enquanto está no trabalho, use a versão para a Game Boy. A Electronic Arts não esqueceu ninguém. A Home Computing é um suplemento que vem com a Video Game, dedicado aos computadores. É, mas a Video Game não está sozinha não. A Ação Games e a Super Game Power também estão aí para dar todas as dicas para os aficionados. No próximo programa, a pancadaria rola solta. O Star Game promoveu um mini campeonato com os Grace do Jiu-Jitsu no Super Street Fighter 2. Faça alguma coisa. Não deixe o programa acabar. Calma, semana que vem tem mais. Ainda bem. É hora de mais um sorteio Star Game Nintendo Playtronic. Antes de convocar as forças que me dão o poder das cartas, as forças Star Game, eu preciso dar um aviso. A partir do programa que vem, acabou essa mamata de sorteio, hein? O negócio é o seguinte, vocês devem escrever, mandando frases com a palavra Star Game. As duas melhores frases em cada programa é que vão ser as ganhadoras dos dois kits. O kit Star Game Super Nintendo e o kit Star Game Game Boy. O CEP é 22442970 e a caixa postal é 33277. Escrevam para a gente, bolem frases legais e vocês podem ser os ganhadores dos kits Star Game. E agora chegou a hora de fazer a figa e torcer, porque é hora de convocar as forças Star Game, hein? Forças Star Game, mandem aí pra mim o poder das cartas. Agora, já! Já peguei as duas, hein? As duas vencedoras. O do kit Game Boy, o vencedor é o João Miller. Da rua José Linhares, 117, 310, Leblon, Leblon, Rio de Janeiro. E o vencedor do kit Super Nintendo é o Heron Pereira de Souza, rua Rafael Langone, 351 Centro, Sapucaia, também do Rio de Janeiro. Pronto, minhas baterias já se encontram novamente em máxima potência. Isso pra me assegurar, é claro, de que eu vou terminar o programa hoje tranquilo. Nada pode me deter hoje. Olha só, baterias recarregadas. Mas antes de terminar o programa, eu preciso avisar umas coisinhas. Semana que vem, a gente dá o resultado do concurso do kit monstro. O concurso do desenho. O melhor desenho é que vai faturar o kit monstro com Super Nintendo, fita de Super Nintendo, camiseta, Game Boy, fita de Game Boy, Mario Paint, Power Stick. Aquele kit monstro maravilhoso, cheio de prêmios, né? Tô começando a sentir uma coisa aqui. Peraí, coisa estranha. Ah, não. Bateria fraca, não. Bateria comprada no Paraguai é uma droga. Bateria fraca, não. 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 Obrigado.